Oi meu povo, doente, quanto com a Ju? Estou de volta com mais um vídeo aqui para o nosso canal. Galera, já estou postando as bigos, tá? Que a Thaís, que o Biel fez, sabe que demora um pouquinho, mas já já vai estar na plataforma, então vocês não se preocupem. Mas os stories aí, vou trazendo sempre para vocês, tá? Hoje tem gravação aí do Massa Fera, é isso mesmo. E já a Thaís e o Biel já estão a caminho e vou mostrar tudinho aí para vocês nesse vídeo, tá bom? E para confirmar com vocês, galera, que o Biel também vai para a Bahia, tá? Acompanhar a Thaís. A Thaís já tinha falado que ia para a Bahia, porque tem várias novidades aí. Ela falou que a porta está se abrindo a cada dia, sabe? E assim, ela vai soltando aos pouquinhos, né? E eu vou trazendo aqui para vocês. E o Gabriel Oste, na Bigo, ele também falou que vai junto aí com a Thaís, né? Então, confirmado, né? Ele mesmo que confirmou que realmente ele vai sim com a Thaís. É, galera, porque assim, eu não gosto de ficar especulando, tá? É o que eles falam, eu estou trazendo aqui para vocês, beleza? É isso aí. O Gabriel falou que vai postar vários stories hoje, mostrando a gravação, mostrando os bastidores. E eu vou estar trazendo aqui para vocês. Então, se você não é inscrito, aproveita, se inscreva, venha fazer parte dessa família que está crescendo a cada dia. E bora para o vídeo! Bom dia, bom dia, bom dia! Como é que está o dia aí de vocês? Vamos acordar. Agradecer a Deus por mais um dia de vida, né? Por mais um dia de bênção. Como eu falei para vocês, não falei para vocês aqui, né? Eu falei na Bigo. Ontem foi um dia muito incrível, muito produtivo, no qual a gente conseguiu bater martelo em várias pendências da nossa vida, da nossa carreira. Acredito que demos mais um passo ontem, graças a Deus. Muita coisa andando. Eu tenho muita novidade para contar para vocês. Ainda é esse mês sobre o que vai acontecer. Hoje eu estou indo para o estúdio à noite, porque eu falei para vocês que está vindo um feat aí e a gente está em gravação, tá? Ontem eu cheguei muito tarde, gente. Ontem eu queria ter aparecido mais aqui. Mas foi um dia muito cansativo e eu acabei sumindo mesmo. E hoje a gente tem gravação, não? Mate! Eita, pegou o que o Mate aprontou hoje para a gente, hein? Pois é, temos gravação. Vamos acordar, tirar a preguiça. Mais tarde dá um tapa nessa cara, né? Enfim, então vamos que hoje vocês vão acompanhar todo o meu dia. Chegamos, chegamos, chegamos. Chegamos, daqui a pouco a gente vai começar a gravar. E é isso, meu convidado de hoje. É uma pessoa muito especial. Peraí. Aqui meu convidado de hoje, gente, é o MC Biel. Vai contar tudo para a gente. Como no vídeo que você estava gravando. Não, mas tudo bem, tudo bem. Vai contar tudo para a gente da nova fase, da nova vida. Música nova, gente. Obrigado pela oportunidade, muito grato de estar aqui hoje. Vamos falar um pouco da fazenda, do relacionamento dele com a Thaís. Eu não quero que fale com a Juju. Ah, meu Deus do céu. Fala, Felipe. Véi, cara de cum, velho. Já estamos por aqui, ó. Dami. Toda, toda. Make by Felipe, retar o make-up. Aí. Estamos aqui. Já começa. Música 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 Legenda Adriana Zanotto